Por que algumas pessoas com diabetes tem úlcera, gangrena e amputações? Gangrena ocorre principalmente nos dedos dos pés, podendo espalhar-se para o pé inteiro e, em alguns casos, acontece nas mãos. A pele e os tecidos mudam de cor. Começa uma cor amarelada, vermelho e preto. Gangrena significa morte e putrefação de qualquer parte do organismo. E por que os tecidos morrem? Simplesmente por causa da exposição contínua ao elevado nível de açúcar. Se o nível de açúcar está elevado no sangue, esse açúcar começa a ir para o sistema vascular, até os capilares que ficam nos pés. Os sintomas aparecem nos pés porque é o ponto mais longe do coração. Ué, como assim? O que tem a ver estar longe do coração? Bom, o sistema vascular ao redor do coração, os mais próximos do coração, possuem veias, artérias e grandes vasos sanguíneos. Conforme o sistema vascular se afasta do coração, o sistema começa a diminuir de tamanho, ficar mais fino, a espessura muda também. Perceba, ao redor do coração, as artérias e veias são maiores, são mais espessas. E conforme vai descendo, vai diminuindo. Principais efeitos do açúcar no sistema vascular. O primeiro efeito é a oxidação, ou seja, ele aumenta a liberação dos radicais livres. Dois, hemorragia, sangramento. Três, a formação de coágulo nas veias. Quatro, o enrijecimento das artérias. Esse enrijecimento causa respostas inflamatórias no organismo. Começa a impedir a circulação sanguínea. Ou seja, os nervos e tecidos começam a ficar sem sangue, nutrientes e oxigênio. Dentro do sistema vascular temos a camada endotelial. Uma curiosidade agora, e preste bem atenção, tá? Olha só. A camada endotelial não requer insulina para levar a glicose para dentro das células. Sabe o que isso significa? Significa que se você tem resistência à insulina, não existe resistência nessa parte do corpo. Quer dizer que o açúcar em excesso não vai encontrar dificuldades para entrar direto no tecido. É aí que os danos começam. Quanto mais açúcar no sangue, mais problemas vasculares você vai ter. Isso vai impedir que os tecidos recebam o sangue, oxigênio, minerais, vitaminas e todos os nutrientes necessários. Sem isso, os tecidos começam a morrer. E essa condição chama-se... Gangrena.